Minha alma canta a Ele Bendiz o nome do Senhor Ele coroa de bondade e compaixão Toda a sua criação Pois como o céu longe da terra está Assim Ele afasta de nós Nossas transgressões A compaixão de um Pai Ele tem por nós Grande é o Seu amor Eternamente minha alma louvará Tua misericórdia e bondade cantará Pois não retribui o nosso pecar Grande é o Seu amor Inabalável amor Cantei a Ele, Seus anjos E toda a sua criação Todo o universo se prostre pra adorar E der Seu nome sem cessar Pois como o céu longe da terra está Assim Ele afasta de nós Nossas transgressões A compaixão de um Pai Ele tem por nós Grande é o Seu amor Eternamente minha alma louvará Tua misericórdia e bondade cantará Pois não retribui o nosso pecar Grande é o Seu amor Como a flor do campo é vida Quando sobra o vento se vai Mas o amor que Ele tem por nós é leal Amor eterno Inabalável Inabalável Lembra-te que somos bom Mas o amor que Ele tem por nós é leal Amor eterno Inabalável Pois como o céu longe da terra está Assim Ele afasta de nós Nossas transgressões A compaixão de um Pai Ele tem por nós Grande é o Seu amor Eternamente minha alma louvará Tua misericórdia e bondade cantará Pois não retribui o nosso pecar Grande é o Seu amor Inabalável 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 Amor 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 Amém.